Tudo que move O arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O dedito que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No destino me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo No, 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 no A fazer sorte Amém. Amém. Amém.